Quero ver você, o puto velho, cada pedacinho de você, Deus caprichou, quanto foi fazer, cada pedacinho de você, levante as mãos e balança pra mim. Põe a mão no pé, que sabe o que é seu, põe a mão na cabeça, que faz uma rebelência, pra uma rodadinha, vai, solta, roda, quero ver você beijar o seu colega. Vem lá, vai, solta, roda. Quero ver você, o puto velho, cada pedacinho de você, Deus caprichou, quanto foi fazer, cada pedacinho de você, Deus caprichou, quanto foi fazer, cada pedacinho de você, Deus caprichou. Pronto foi fazer Pode rir, meu tio Cada pedacinho de você Levante as mãos Levante as mãos E aplata bem forte aí Tinha um dia Sabem o que digo Põe a mão no nariz Põe a mão na boca Na cochecha Na orelha e no cabelo Quero ver você beijar Você beijar O futuro Vai!